Mas enquanto isso, amigos parceiros do Conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria, aqui na nossa capital, reclamam de um vazamento de água na rua 8, rua 8. As imagens, você observa pelas imagens o desperdício d'água, vamos lá. Vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, no meio da rua. Ah, outra coisa, deixa eu aproveitar na lambuja aqui, é o seguinte, de carona, e o asfalto, hein gente? É um negócio tão absurdo, você pode observar o vazamento junto com o asfalto, que é de péssima qualidade. Isso não é asfalto, não, isso é borra, isso é uma borra de café, né? É um negócio de louco, é uma borra de asfalto. Segundo os moradores, a cada dia que passa, a situação vai piorando. O tempo passa, o tempo voa, e a situação vai piorando cada vez mais. Mas é de cortar o coração, um líquido tão precioso, né? Tão desejado e direito de todos nós, sendo desperdiçado desse jeito, dessa forma, enquanto temos aí tanta gente sem uma gota d'água. Volta e meia, nós estamos falando de falta d'água. Volta e meia, a gente está falando de falta d'água aqui. É uma questão sistêmica, ou seja, sequencial. Toda hora a gente fala de falta d'água e a gente tem que registrar aí, ó, o desperdício total. Não bastasse também a péssima qualidade do asfalto. Esse asfalto cede desse jeito, fica todo trincado, vira farofa, porque ele é péssimo. Os caras, me parece, já fazem, é de sacanagem, né? Já é de péssima qualidade para causar isso tudo. Vamos lá, para fechar, Luzia, em nota, assessoria de comunicação da Bezo, informando que uma equipe vai ao local resolver o problema, hein, Flávio? Tomara que aconteça rapidinho, quem sabe, né? Oxa lá, ó, Tomara, alô, alô, Deus. Tomara seja até o final da edição. Será que não dá para ir lá resolver e já registrar? Eu sou muito otimista, né?